Qual o nome da senhora? Marta. Marta de quem é Marta? Maria Marta. Quantos anos? 47. A senhora mora aqui com quem? Eu e o marido. E como foi ontem? Ontem eu não estava em casa, eu tinha ido para a casa da minha filha e ele tinha ido lá para Serrinho, que lá também está sem luz, desde sábado, que estão pedindo para ligar a luz lá, porque a mãe dele com 90 anos no escuro, aí ele foi para lá para ajudar o irmão dele, cuidando da mãe dele. Nisso que ele foi para lá, eu fui para a casa da minha filha para ela ficar aqui sozinha, para esse Deus que mandou que eu fosse para lá, para a casa da minha filha no Paco Aurora. Quando foi hoje de manhã, a vizinha me ligou me dizendo se foi acontecido isso, se eu tivesse que eu tinha morrido, porque eu tomo remédio de pressão e remédio para dormir. Eu tinha morrido dormindo, foi Deus que me levou mesmo. E a senhora chegou hoje, não deu tempo de tirar nada? Nada, já cheguei, já encontrei assim, a geladeira, ó, a geladeira estava todas as duas viradas no chão, assim como está ali, Magda, lá vai entrando a varanda para dentro, acabou tudo, ficou de doido. Não dá para recuperar nada mesmo, compra tudo, a gente está tudo molhado e tudo acabado. E a casa da senhora é grandinha, né, uma das maiores que tem aqui. Aqui é própria, como que é? É minha própria. Dois quartos, dois guarda-roupa, acabou tudo, cama. A água atingiu aqui, né? Aqui, a altura que chegou a água. É. Cama, agora roupa, tudo molhado. Olha que a televisão, como é que virou? A outra televisão está na parede, ali pelo meio da água, passou aqui ó, no nível da televisão, olha aqui. Olha onde ela está. Olha a água me batendo na outra televisão ali. Olha o nível da água, está aqui ó. Tudo vivo. O que que a senhora vai fazer hoje? Não sei, eu vou, eu estou catando assim a roupa para levar para lavar na casa da minha filha, que vai vir um amigo da gente ficar acompanhado. E vou para a casa da minha filha e deixar que ele não sabe se vai chover mais, moro e não tenho o que aproveitar. E depois... E a senhora mora aqui há quanto tempo, dona? Eu tenho oito meses que eu estou morando aqui. Então nunca tinha acontecido isso? Comigo aqui não. Quando eu fiz negócio nessa casa, só fui saber depois que aqui dá vinte, depois que eu tinha feito negócio, troquei a minha casa por essa aqui. lá no Santelê, na minha casa. A senhora se arrependeu? Não. Apesar da enchente, eu não me arrependi. Porque também o que eu estava passando lá também, eu estava passando muito sufoco, de susto, de tudo, e tiroteio, então eu estava muito nervosa. Estava mexendo muito com a minha saúde. Apesar de ter dado enchente, é coisa de Deus, e Deus sabe o que faz. Entendeu? É. E eu tenho fé no Senhor. Eu não perdi minhas coisas que eu não perdi em minha vida. Porque a minha vida é o bem mais precioso que Deus me deu. Quando Deus me dá de volta, tudo de novo eu perdi. Se estiar, se não chover mais, a senhora vai voltar pra cá. Eu não tenho outro lugar pra mim. Eu não tenho outro lugar pra ficar. Pra mim, ela se assina. Eu não tenho muitoútção. É. Obrigado.